Olá, minhas amores e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus, espero que com vocês esteja tudo bem. Para quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patim, de Minas Gerais, do canal Garrafas Decoradas vs. Criatividade de Eva. Eu estou aqui no meu terraço e eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar para vocês, não vou esconder nada. Amanhã toda trabalhando. Então, eu estou aqui nesse quartinho, no terraço, estou arrumando ele, vou dar um ajeitado nele. Já tirei, olha aqui, tem muitas coisas que a gente guarda, a gente pensa na hora, a gente pensa que precisa, né? Depois a gente vai ver que nem tanto. Tem coisas que tem aqui, gente, vou mostrar para vocês essa malinha aqui, ó. Meu irmão, quando ele trabalhava, ele ia para São Paulo, né? A vida era muito dura, tá? No tempo da ditadura militar, as coisas eram muito difíceis para a gente. Essa malinha aqui, teve uma época que a minha roupa cabia toda nela. Essa aqui. Era do meu irmão e ele me deu para mim. Aquela outra ali, eu não lembro bem qual a origem dela, mas era do meu irmão também, que ele me deu. Ali tem papéis velhos, tem coisa ali, né, que era da minha mãe. Então, essa aí, provavelmente que eu não vou jogar fora, não, tá? Isso aqui, vou mostrar para vocês. Isso aqui, quando a minha filha tinha sete anos... Ah, está toda empurrada, né? Quando ela tinha sete anos, ela precisou de usar esse colete, ó. Foi muito bom para ela, tá? Ela deu uma infecção na coluna, uma bactéria que deu na coluna dela. Acho que é a terceira vértebra da coluna... Terceira vértebra da coluna lombar. Como é que está aqui? Então, aquela malinha tem... Tem mais de 30 anos que ela está na família. Porque ela era minha, eu mudei e deixei lá na casa da minha mãe. A minha mãe veio morar comigo e veio no meio das coisas dela, tá? Tem essas coisas aqui que eu tenho que arrumar ainda. Essa... Aqui, roupa suja, eu trago, coloco aqui. Esse cesto aqui, desde o dia que eu comprei ele, tinha uma menina que tinha muita criança que frequentava a minha casa. No meio deles, tinha uns três que estavam com facilidade comigo. Tudo que eu comprava, eles falavam a verdade. Eu parecia estragado do nada. Depois de... E aí, já tem um tempão, ele está aqui até hoje. Aí, ainda não comprei o outro. Aquele negócio de ter estragado ele no começo, né? Fez um estrago ali, ele foi estragando o resto devagar. Então, é isso aí. Mesmo que você não está usando ele, mas passou da hora e muito de... De trocar, né? Então, aí eu vou pôr um pouco de roupa suja ali. Cadeira a gente coloca aqui também, para não ficar lá no terraço. Porque suas cadeiras são de plástico. Você vê que é tomando muito só as garrafas, né? Eu já... Aqui tem minhas garrafas que eu faço. Minhas garrafas estão guardadas aqui. Esses dias, a minha comadre me ofereceu... Me ofereceu garrafas. Estão falando, olha, eu tenho muita garrafa aqui. Então, eu precisava de tempo para poder trabalhar com elas. Negócio que eu não estou tendo tempo. Quando eu tiver tempo... Aí eu vou... Aqui está a bacia aqui, que a minha mãe lavou tanta roupa nela. Tantos anos, minha mãe lavou roupa. Nessa... Nessa bacia, ela era também de tomar banho, né? Minha máquina de costura está aqui também. Ela está aqui parada, mas... Ela está forrada, tem... Está coberta ali. Minha máquina de costura é essa aqui, né? Para a tia. Talvez para costurar nela, eu vou ter que levar na oficina, pelo menos para... Porque fica muito tempo parada, não pode, né? Máquina é assim. Dá um ajeitado nesse quartinho. Eu comecei hoje a deixar ele mais ou menos apresentável, né? Eu já tirei muita coisa. Aqui, esses discos de vinil, o meu marido ganhou quando ele estava trabalhando lá na... Fabriciano, na prefeitura. O homem lá ia jogar fora e ele trouxe. O que eu vou usar é ele para poder decorar aqui. O terraço. Talvez ele vai dar uma pintura nessas paredes, antes do aniversário dele. Vou colocar na parede dele para não jogar fora, porque eu tenho dó de jogar fora. Essa árvore aqui, eu usei ela muito, mas agora eu já estava achando ela ridícula. Eu comprei uma outra e hoje não vou... Provavelmente não vou usar ela, não. E olha aqui, no meio dessas coisas aqui, gente, o que eu achei aqui, né? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, isso aqui é caderno, esse é sacola ali de coisa que eu estudava, minhas matérias, tem caderno ali. Olha aqui, isso aqui também, para esses fios ali. Perguntei para o meu marido se presta, você falou que não, falei, então eu já vou doar. Não vou ficar guardando nada aqui não. Está chegando visita ali? Está fazendo vídeo aqui, tá? Oi. E olha o que eu achei aqui, gente. Foto aqui, tem foto. Um álbum de foto eu achei aqui. Amor, amor, tem umas fotos aqui da sua mãe, de quando ela era bonita, tá? De quando ela sempre foi bonita, né? Tem foto aqui, ó. Tem muita coisa que eu nem lembrava delas mais. Foto aqui da sua mãe aqui, amor. Foto aqui, ó. Tem foto aqui dela. Tem? Aham. Acho que quando ela passeava vai para as bandas do Beto Carreiro. Depois eu vou te mostrar o que eu tenho aqui. Já falei que é para doar isso aqui. Coisa de colocar, né? Para o gato fazer o cocô. E aqui, essas duas bonecas aqui, eu tenho que arrumar elas para... Eu pensei que precisava de consertar, mas acho que é só um. Tem um aqui que é somente lavar ela e colocar roupinha nela. Essa aqui, ó. Está tudo aqui no terraço. Essa aqui, tem que o bracinho dela aqui, eu acho que até eu, se eu vou virar, até eu tenho condições de consertar isso aqui. Até eu consigo, eu acho que eu consigo. Tá? Aqui a sacola, mais garrafas ali. Eu vou arrumar aqui, vou dar uma limpada. Nesse terraço, tem muita coisa aqui. Tem que essa caixa, eu separei umas coisas aqui para ficar guardada, acomodada. Então, minha gente, hoje é feriado. Hoje é feriado de Assunção de Nossa Senhora e a tarde ainda vou na igreja ainda. Eu vou... Eu vou à missa. Eu vou ajeitar aquelas coisas ali, vou desocupar um pouco do espaço de... de muita coisa amontoada ali no quartinho. Eu ganhei um fogão e vou colocar as coisas nesse... Vou colocar nessa caixa aqui. Então, é isso aí, minha gente. Mostrar mais um pouco para vocês aqui. Esse aqui eu vou doar até o moço ali que vende. Ciclato. Dá esse aqui para ele. Aproveitar, vou mostrar um pouco. Esse terraço meu aqui é igual coração de mãe. Tem muita coisa aqui. Tem pé de babosa aqui. Tem o pé de amora que está carregado aqui. As galhas dele... As galhas dele estão muito... Tem muita amora e vai nascer mais. Tem muita e vai nascer mais. Meu pé de mirra está aqui. Tem uma outra caixa ali que tem muita coisa que eu tenho que tirar nela para jogar fora. Eu olhei lá. Tem uma sacola de areia úmida e estava lá e tirei. De vez em quando, a gente tem que dar uma secada. Amor, que vocês vão fazer o quê aqui? Isso aqui, meu pé, pitaya. Você não quer levar pitaya para lá não, senhor Zé Ribeiro? Pitaya. Muda de pitaya. Quer levar? Esse coisa aqui também, aqui no meu terraço. Então, minha gente, aqui... Eu vou dar de mão... Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou dar de mão no almoço lá, dar uma parada e depois eu volto. Então, desejo para vocês todos um bom feriado, um bom dia. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Entrando na casa de cada um de vocês. Mandando seus anjos. Tem coisa aqui que estou pesando aqui, vou tirar. Tem muita coisa aqui. Medida do impossível, mostrando para vocês que esses vidros ali são muito bons para a gente fazer artesanato, fazer coisa. Isso aqui é a minha máquina de cortar garrafa ali. Duas, eu tenho duas. Então, a gente vai terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Peço para vocês deixarem os comentários aí, que através dos comentários eu vou visitar vocês. E não deixem de apertar o like aí e deixar o joinha aí, não. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Tem que falar sobre o que agora. Querer lembrar de alguém para me citar o nome, mas eles são muitos. Aí agora eu vou citar o nome de ninguém. que é a Eva da cidade de Patinco, Minas Gerais, canal Garrafa Decorada e as criatividades de Eva. E vi falar que tem muita gente aí perto do canal. O meu não é monetizado ainda. Ainda tem esse plano. Sim, mas tudo é na hora de Deus, né? Tudo é na hora de Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vou virar aqui. Vocês me veem mais um pouquinho. Eu acho que aqui com outra luz é melhor. beijão! beijão!